Catedral Batista do Bosque, apresenta Seminário profético com tema, ore, levante e conquiste, com o pastor Júlio Oliveira, dias 18 e 19 de fevereiro, a partir das 19 horas, na Catedral Batista do Bosque E nos dias 20 e 21 de fevereiro, com a presença do apóstolo Valdir, também às 19 horas, venha se reunir conosco, nestes dias de carnaval, para celebrar um novo tempo de adoração e colheita em nossas vidas, Entrada Franca